E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senni e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui dicas, sugestões e também alguma, vamos dizer assim, opinião, não seria um chute de preços que eu espero ver na Black Friday. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês também sugestões de alguns kits aí que vocês podem estar fazendo upgrade no teu PC, falar um pouquinho sobre placa de vídeo, monitor e outras coisas também, beleza? Vamos lá. Vamos começar sobre as três grandes lojas que geralmente eu recomendo. A Kabum, sempre comprei com eles, nunca tive problema de chegar aí, tem problema quebrado, danificado, pra mim não tem nada a reclamar, 100%, nota 10. A Terabyte, dou uma nota 9, que assim, eu já comprei bastante produto com eles, todos chegaram direitinho, mas o que acaba acontecendo? Eles demoram muito a postar e às vezes acaba atrasando, mas conseguem entregar direitinho, é de confiança. E a Pichal, que também, né, nota 10, consegue entregar tudo direitinho no prazo e também chega tudo certinho. Então as três lojas, eu recomendo mesmo a Terabyte naquele problema, mas isso aí acaba sendo assim, entre aspas, se você não tá com uma pressa muito grande, também não atrasa também meses, nada disso não. É um dia, dois dias, vezes quando atrasa, então se você realmente não tá com uma grande pressa, então um bom preço pode ser uma boa opção, beleza? Dentro dessas três lojas, a dica é vocês ficarem de olho em que? Primeiramente, gente, foca no que vocês têm em mente pra comprar. Ah, esse ano eu quero melhorar o PC. Legal, temos um ponto de partida. Pra melhorar em que? Teu processador é bom? Tua placa-mã é boa? Ah, é boa minha placa-mã é um processador. Então, melhorar a placa de vídeo. Tua fonte segura tua placa de vídeo? Todos esses detalhes que devem ser levados em consideração. Vamos lá. Antes de falar sobre isso, eu quero falar pra vocês uma dica pra vocês muito importante sobre uma coisa que não tem muito a ver com o PC. Mas eu sei que vai ter boas promoções esse ano, que é o quê? É o Playstation 5. O Playstation 5 é pra ter boas promoções, uma vez que o Modern Steam foi lançado, e o FAT é pra ser descontinuado. O que acontece? As lojas que dê estoque, vai vender ele com preço bem mais barato do que o normal. Então, essa é uma dica muito importante que vocês podem estar aproveitando. E o Playstation 5 você pode englobar um pouquinho mais, pode considerar Magazine Luiza, Casa Bahia, Americanos, vários outros sites que vendem, porque PC é mais indicado a comprar nessas lojas. Porém, videogame tem muitas outras lojas que vendem, que é uma peça completa, né? Então, basicamente, qualquer loja pode vender, e geralmente consegue em bons preços. Então, pode ser uma boa opção que vocês estarem comprando o Playstation 5 FAT. O FAT, ele realmente mesmo é sendo descontinuado, ou algo assim. O que que acontece? Vai continuar tendo a garantia que quando vocês comprarem, se tiver garantia estendida, vai ser cumprida a garantia estendida. E também o desempenho dele é o mesmo do Slim. E tentem comprar um modelo com disco. Por quê? Porque os jogos são muito caros. Hoje pode não fazer uma grande diferença. Mas no jogo de aperto que vocês tiverem, vocês podem estar comprando um jogo, de repente, na OLX, no Mercado Livre, o jogo usado. Até um jogo novo, numa grande loja, né? Que esteja com um bom preço. O iOS vai poder parcelar em 24x, em 12x. Então, tem essa questão também, que acaba o modelo com disco sendo mais interessante. Por isso, eu escolhi o modelo com disco e não me arrependo. Lembrando que o modelo é o CFI 1214A. Só tenho a recomendar e elogiar. Realmente, o vídeo vai funcionar legal. Travou uma vez ou outra, mas saia normal. Mas está super de boa. Recomendo, sem pensar duas vezes. Beleza? Falando sobre isso, a menos quarentena, vamos voltar ao PC. Bom, gente. Dica que eu dou para vocês. Como eu falei, eu foco. Ah, já tem uma placa-mãe, tem a placa de vídeo. Beleza. O processador, falta a placa de vídeo. Vamos lá. Qual é o processador? Tem que ter isso em mente. Ah, tem o processador uma oitava geração. Sétima, décima, décima segunda, Ryzen 3.000, 4.000, 5.000. Até o 2.000. De repente, uma placa vai combinar muito bem com o PC de vocês. Da NVIDIA, 2060. Da AMD, pode ser 5.500. Vai ser difícil de achar, talvez, né, gente? De repente, o preço não vai compensar muito. De repente, bota logo uma 6.600, gente. Pode ser uma boa opção. O processador pode gargalar um pouquinho? Pode. Mas no futuro, de repente, depois você troca de placa. Tem essa questão. Eu trabalho de processador e placa logo, de repente. Qual for. Então... Tem esse ponto. Vamos lá. Eu percebi que o filtro do Google não está funcionando muito bem hoje, não. Sinceramente, eu apresento a análise. Tem precinhos melhores, ó. Vamos ver. Isso aqui é bem mais fortinho. Daí, para uma promoção dessa aqui, pode ser interessante. É uma placa bem legal. A gente pode ver aqui, ó. 7.600 por 1.700 reais. Embora seja uma placa da geração atual, pode ter boas promoções. Fiquem de olho nessa placa. É uma placa muito boa. Então, acaba sendo um pouco desregular. Vamos ver que é RX 6.600. Na terabyte, tinha a placa de vídeo desse chip por mil reais, há uns dias atrás. De repente, pode acontecer de novo a promoção. Ou, de repente, pegar um modelinho melhor e abaixar. Essa da Asroca tem dois anos de garantia, como vocês podem estar vendo aqui. 24 meses. E é uma plaquinha boa. Está sendo um 4.600. De repente, você encontra a promoção por mil reais dela também. Pode ser bem interessante. Vocês podem estar vendo, ó. O modelinho dela é um modelinho de 8GB, né, obviamente. E esse aqui não é o XT, mas é uma placa bem da hora, que eu recomendo de burro. Beleza? E 20,60. Tem na própria pichada que eu vi aqui, aquele modelinho da Rendal. Da Mansa. No caso. De repente, pode encontrar por mil reais também. Ou até mesmo 900, ou algo assim. Então, fiquem de olho nessa placa. Tem uma plaquinha que tem uma construção bem decente. Que consegue cumprir, basicamente, o preço que pagamos. Tem um custo-benefício entre o preço. Não é uma construção topo de linha. Mas, é uma construção que atende bem a esse chip. Já que é um chip que não demanda tanto consumo energético. Placa-mãe, a gente tem que ter em mente o quê? Qual a plataforma que você tem ou você vai investir? Intel, AMD. Eu estou recomendando muito AMD. Por quê? AMD, você vê a placa bem barata. Você pode digitar aqui, ó. Placa-mãe. A 520. Eu vou até botar uma modelinha aqui exato. Vou botar aqui a MT. Que eu vi que ela está com um precinho bom na Terra Baixa. Está sendo por 300 reais. É uma placa que tem uma construção de entrada. Mas, consegue segurar até uns 5,6 centros de boa. Tá? Pela construção que tem, ó. Você pode ver aquele número de fases aqui, ó. Então, é para atender até uns 5,6 centros de boa. E, recomendo, de repente, com 4,5 centros. É um processo que consegue rodar, basicamente, todos os jogos do mercado. Você pode até não rodar a 1,44, a 1,65, todos eles. Mas, vai rodar vários vezes a 1,44, principalmente os competitivos. E, vai rodar a 60, os jogos AAA. Então, pode ser uma boa opção vocês investirem no Ryzen 5,4 e 500. Pode investir, de repente, em 5,500 também. É uma boa opção. Mas, se a gente quiser uma coisa barata e que vai atender bem, pode ser essa opção aqui. Você vai gastar menos de 800 reais e vai ter um bom preço. De repente, a Black Friday vai gastar menos do que isso. Quem sabe, gaste 700, 600 e pouco. Não sei como vai ficar os preços. Mas, de repente, pode ser interessante essa combinação. Se combinasse com o Ryzen 5, 5,500, de repente, é para bater a baixo mesmo. Bota aqui, ó. Você pode ver que chega aqui, 650, chega mais ou menos aí, ó. 950 reais. Chega nem a mil reais. Uma combinação bem da hora. Ah, agora eu vou falar um pouquinho, uma coisa interessante também. Hercule, Watercule. Também, isso é interessante, deve ter promoção. Geralmente, tem promoção disso também. Um Hercule que eu sempre recomendo aqui no canal é o Red Dragon Tier. Ele, geralmente, tem um bom resultado e, geralmente, tem um bom preço. Eu vi promoções já esse semana mesmo. Estava saindo por 75 reais. De repente, pode ser repetido ou até um precinho melhor. Quem sabe? E esse Hercule aqui tem 4 hitpipes e é bem interessante. O Watercule, gente, sinceramente, eu recomendo sempre acima de 240 milímetros. Porque o de 120, a diferença não é muito grande com um Hercule, não. Sinceramente. Ao meu ver, eu não vejo grandes melhorias. Claro, é um pouco melhor, mas não vejo grandes melhorias. Mas você pode investir num Watercule de 240. Tem várias opções aqui. E é provável que a gente veja algum Watercule na promoção por uns 200 reais. Aí, de repente, tem um pouquinho menos. A gente pode ver que esse Raizemold aqui está sendo com 230. Quem sabe vai aparecer um pouquinho mais barato na Black Friday. É uma opção também. De um modo geral, M.2 Confa aí pra vocês antes também. Esse Kingstone aqui é NV2. Ele funciona no Playstation 5, embora assim ele não tenha aquela velocidade recomendada. Mas ele funciona bem. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre fugir desses M.2 aqui, ó. Esses M.2, que na verdade eles são M.2 SATA. Porque não compensa muito. A não ser que o preço seja muito barato. Fora isso, não compensa. Por exemplo, ele vai crescer por 140. E esse Kingstone aqui, que é um M.2 NVMe, que é bem mais rápido, está um pouquinho só mais caro. Vai atender muito bem. Então, ele acaba sendo mais interessante. Esse M.2 SATA, ele sempre tem esses dois cortezinhos aqui, ó. Esses dois cortezinhos aqui indica que eles são M.2 SATA, mas não são M.2 NVMe. Então, fiquem de olho nisso. Porque os M.2 SATA só conseguem pegar velocidade de até 600 MB. Isso aqui é 560 por 500. Então, ele só pega velocidade de até 600 MB. E os M.2, geração 3, podem atingir velocidade de 3.500, 3.000 por facilidade. Então, acaba sendo uma opção mais indicada para vocês que querem montar um PC e ficar super rápido e super da hora. Claro, com o M.2 SATA é rápido, mas o NVMe é muito mais. Então, tem esse ponto. Fiquem de olho em dispositivos SSD SATA também. SSD SATA, geralmente, é para ter bons preços. Você pode ver que esse N.Q.100 está sendo por 148. Precisa até um pouquinho puxar, mas na verdade, o Black Friday deve ter alguma coisinha melhor. De repente, você pode ver um modelinho de 1TB por essa fase de preço, ou esse modelo aqui por 100 reais. É possível. Então, fiquem de olho. Já testei esse aqui no canal. Já testei esse, o Mansa. Também bateu direitinho. Testei cruz. Testei várias SSDs aqui no canal e gostei. Em relação às SSDs da China, gente, tome cuidado com aqueles SSDs que falam assim. Ah, SSDs de geração 4 e tal. AliExpress. Imitando o Samsung. Aquilo ali é tudo falso. Fiquem de olho. Comprem de marcas como Kingspec, Quindim, Faxang, Reletech, Asgard. Mas fujam daquelas marcas que imitam o Samsung. São geralmente 990 Pro. Agora tem o menu 1000, alguma coisa Pro também. Então, eu fiquem de olho. Isso aqui, gente, é furada. Você vai comprar, vai ter duas cabeças. Aqui, tá falando que a PCI Express 5.0. Pá, isso aí, ó. Tudo isso, ó. Isso aí, gente, é furada. Vai ver 4TB aqui, ó. R$194,00, tive um em mãos aí e desempreenderia muito ruim. Sinceramente, não bate nada do prometido. E, provavelmente, vai corromper em algum momento quando você botar os arquivos. Fiquem de olho nisso. É muito importante. Beleza? Agora, gente, a gente pode falar de outras coisas também. É normal ter promoção de celular, de notebook. Isso aí não vai entrar muito nesse mérito, porque o meu canal não é muito focado nisso. Então, eu não sei exatamente os modelos exatos que são bons, que tem câmera boa, que não tem. Aí, ó, que eu posso falar uma besteira pra vocês e acabar atrapalhando vocês. Então, assim, eu não vou entrar nesse departamento. Em relação ao headset, é pra ter boas promoções. Kitzinho, de repente, mouse, teclado e headset. Eu não passei no kitzinho, se for 100 reais, de repente, pode se replicar esse kitzinho. Acaba sendo legal. Teclado mecânico é muito da hora. Se vocês puderem investir no tecladinho mecânico, vai ser interessante pra vocês. É uma boa opção também. Então, isso aí são algumas sugestões que eu tenho pra vocês pra dar. Em relação ao placa, mas como foi que eu vou montar alguns kits? A gente pode montar um kit da Intel também. H610, gente. A gente pode ver esse modelinho aqui da Manson se destacando com o precinho mais barato. Tem um vídeo aqui no canal. A placa realmente consegue segurar até um 13,400 sem grandes problemas. Então, é uma plaquinha que eu posso recomendar. É... Vamos lá, voltar aqui. 13,400 a gente pode botar, por exemplo, aqui. Ele mesmo, ó. A gente vê, ó, que esse processo tá um pouquinho caro. Mas ele é caro mesmo. Mas, de repente, na backfresh você encontra ele por mil reais. Faz uma combinaçãozinha junto com essa placa aqui, tá, me dá mil e quinhentos tudo, talvez. Com frete tudo. Pode ser uma opção de mão pigredezinha pra vocês aí. Embora a da AMD é mais interessante, que é mais barato, óbvio, não tenha a mesma performance dessa aqui. Deixa eu ficar pra vocês. Essa máquina aqui é pra competir com o quê? Com 5700X. Com 13,400 somado com... Com essa placa lá, é pra competir com 5700X. Só que o preço é bem mais alto. E o 5700X, se você fosse comprar, aquela placa já não atenderia muito bem. Até funciona, mas atenderia muito bem. Você ia gastar um pouco mais. Tem esse ponto. E essa combinação aqui é bem possível vocês fazerem. Acaba sendo interessante também, tá. Aí, se vocês quiserem, pode estar pedindo nos comentários algumas outras dicas também. Dependendo do PC que vocês têm e do que vocês estão almejando. E se você, de repente, tem uma plataforma de sexta, sétima, oitava, nona geração, o M3. De repente, vale mais a pena você fazer uma upgrade do kit todo, né, com a placa mãe e processador. E vender seu kit atual. Seu kit atual, você consegue abater uma boa parte do investimento, dependendo do kit que você for investir. E consegue dar um salto de evolução. E você ainda acaba tendo margem para a upgrade. De repente, você investir naquela opção mais barata que eu dei para vocês. Combinar basicamente o 4500, com aquela placa mãe mais simples. No futuro, você pode botar um 5600, um 5600X. E ter uma boa evolução mais para frente. E agora mesmo, você vai ter uma boa evolução. Vamos considerar que você ter um processador atual. É um i5 de sétima geração. Você vai ter um aumento de performance significativo partir desse processador. Ele tem 6 núcleos e 12 threads. É bem interessante. E se você decidir ir no 13400, o seu aumento também vai ser muito bom também. Vai ser até muito melhor. Você vai ter 10 núcleos e 16 threads. E vai ter um processador muito poderoso, com IPC legal. Que vai conseguir rodar os jogos com uma taxa de quadro elevadíssima, dependendo da sua placa de vídeo. Então, isso aí, vocês analisarem bastante os fatos que você tem é o quê? Qual o teu PC, qual a tua fonte, qual o teu processador, qual a placa de vídeo. Tenha em mente o que você tem o objetivo de fazer o upgrade. E aí, partir para o ponto que você acaba sendo mais necessário. Aí, você tem que fazer o upgrade do PC inteiro. Mas não tem que fazer o upgrade do PC inteiro. Aí, você vê. Eu tenho uma fonte boa, tenho um processador aceitável. Bota uma placa de vídeo melhor. Não, eu tenho uma placa de vídeo boa, mas o meu processo é fraco. Troca, de repente, o kit. Troca, de repente, o processador, dependendo da placa mãe que for de vocês. Então, considere essas opções. Fico à vontade também, se vocês tiverem alguma dúvida para estar falando nos comentários. Para não comentar, de repente, ó, eu tenho o kit e tal. O que você me recomenda de upgrade? Posso estar recomendando para vocês também. E também, tá? Vocês podem estar vendo alguns vídeos, alguns comparativos aqui do canal mesmo. Quem está acompanhando o processador X com o processador Y. E vocês tirarem a conclusão também, em relação ao processador que mais vai lhe atender. E a boa configuração que vai também mais lhe atender. E outras coisas também, na Black Friday tem mouse, microfone, inúmeras coisas. Coisas para casa e tal. Fiquem de olho em tudo que é para ter boas promoções em todos os setores. Beleza? Se tiver mais alguma informação que ficou faltando, eu trago uma parte 2 do vídeo. Mas acredito que eu não tenha muito mais o que adicionar. Porque, basicamente, muitas coisas são suposições. Claro, a maioria das coisas que eu falei aqui é para acontecer dos itens que eu falei. Porém, a gente não sabe exatamente qual item que vai ser, qual preço que vai ser. E se realmente vai acontecer, se vai ter estoque. Então, são muitos fatores para até chegar lá. Fiquem de olho nas lives. Terabyte e Pichal fazem lives no dia anterior. No caso, na quinta-feira já começam a fazer as lives. Olhem na Kabum também. Acabam faz a promoção no próprio aplicativo. Fiquem de olho que aparece no aplicativo, aparece a promoção. Ah, Black Friday e tal. Qual a hora que vai sair. Fiquem de olho no Twitter. Fiquem de olho no Telegram. Nas plataformas que vocês têm acesso, se inscrevam nos canais de promoções que tem. Desde que seja de confiança. E fiquem aguardando que é para aparecer novidades. Beleza, gente? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixe o like, se inscreve no canal. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho